Música Ainda que seja preciso morrer Para seu santo nome bem dizer Nunca de modo nenhum negarei O nome de Jesus Cristo, meu Deus Pedro não mais chorou Pedro não mais chorou Pois dane para frente Mas Jesus não negou Pedro não mais chorou Pedro não mais chorou Pois dane para frente Mas Jesus não negou Música E quando Pedro ali praguerrou Jurando não conhecer o Senhor Neste momento Neste momento o dano cantou Não mais chorou Pedro não mais chorou Pedro não mais chorou Pois dane para frente Mas Jesus não negou Música 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 Depois em Jerusalém Música 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 Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do Onipotente A sombra do Onipotente descansará Música 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 Preciso sempre enxergar-me Contrito aos pés do Salvador Para poder consolar-me Do seu abundante amor Eu preciso sempre lançar-me Nos braços do meu Redentor Só em Jesus vou também abrigar-me No seu sublime amor Ah, se eu tivesse asas para poder voar Ah, se eu tivesse asas para poder voar Quero me voar Quero me voar Ah, se eu fosse como a águia Iria descansar Voar aí a cidade de encantos Onde os santos coroam O que eu tivesse asas para poder voar Lá o pai vai chamar O que eu tivesse asas para poder voar Voar aí a cidade de encantos O que eu tivesse asas para poder voar O que eu tivesse asas para poder voar O que eu tivesse asas para poder voar Para descansar Para descansar Para descansar O que eu tivesse asas para poder voar É Deus É Deus pedindo Sempre insistindo Filho meu Dá-me o teu coração Eis a voz do Salvador Pois as suas grandes bênçãos nos quer dão Cristo quer com muito amor nos livrar das aflições E insiste em perder nossos corações Filho meu, dame o teu coração Filho meu, dame o teu coração É Deus pedindo, sempre insistindo Filho meu, dame o teu coração O que farei pra minha alma salvar Filho meu, Senhor Jesus Como eu posso o perdão encontrar Filho meu, Senhor Jesus Filho meu, Senhor Jesus Filho meu, Senhor Jesus De coração, de coração Filho meu, Senhor Jesus Quem deste mundo me pode livrar Só o Senhor Jesus E os grilhões do pecado quebrar Só o Senhor Jesus Só o Senhor Jesus Só o Senhor Jesus Que tem poder, que tem poder Venha ao Senhor Jesus Posso agora ser filho de Deus Venha ao Senhor Jesus Posso seguir com valor para o céu Venha ao Senhor Jesus Venha ao Senhor Jesus Venha ao Senhor Jesus Vem sem tardar Vem sem tardar Vem sem tardar Vem sem tardar Vem ao Senhor Jesus Vem sem tardar 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 Oh Pai, salvando a humanidade Santifica-os, santifica-os Pois a Tua palavra é a verdade Santifica-os, santifica-os Pois a Tua palavra é a verdade Mas agora vou para Ti E digo isto no mundo Para que tenham a minha alegria completa em si mesmo Dei-lhes a Tua palavra O mundo os aborreceu Porque não são do mundo Assim como eu não sou do mundo Não peço que os tires do mundo Mas que os livre do mundo Não são do mundo Como eu do mundo não sou Santifica-os, santifica-os Pois a Tua palavra é a verdade Santifica-os, santifica-os Pois a Tua palavra é a verdade Meu Salvador, quero te servir Até chegar a celeste mansão Tira de mim todo o empecilho Porque eu quero morar em si mesmo Oh que gosto terei dar Da perenal mansão Ei, te ver, oh meu mestre Oh que grande emoção Oh que grande emoção Meu Salvador, quero te servir Até chegar a celeste mansão Tira de mim todo o empecilho Porque eu quero morar em si mesmo Porque eu quero morar em si mesmo Ei, te ver, oh meu mestre Oh que grande emoção Oh que grande emoção Oh que grande emoção O nosso Deus nos ajudou Em suas promessas Jamais falhou Deu um renovo Novo para o nosso salvador Novo para o nosso salvador Antigamente a mão de Deus Antigamente a mão de Deus E o céu se abriu E o seu palco Jovelo ajeitou Seguiu Quando Israel O mar vermelho Atravessou Todo o seu povo Se alegrou Ali cantaram Exultando Exultando Com fervor Dizendo sempre Que tu és o Deus De amor De amor Antigamente A mão de Deus Sempre operou Lá no deserto Humana Nunca faltou Moisés Moisés orou E o mar vermelho Se abriu E o seu palco Novo jubilado Júbilo Sei tu Enerci O que Deus Santo, santo, santo Deus, homem potente, cedo de manhã, cantaremos teu louvor. Santo, 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 teu jovem triunfo, és um só Deus, e esse é o seu Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam tempo nos alas. Antes de formar-se vivamente a terra, eras e sempre és de ser Senhor. Jesus morreu no Calvário para salvar-nos assim. Com este amor glorioso sinto sua graça sem fim. Oh, que grande amor, amor do meu Salvador, se tu quiseres também deste amor, aceita Cristo Jesus o Senhor. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, que grande amor, amor do meu Salvador, se tu quiseres também deste amor, aceita Cristo Jesus o Senhor. Morri na cruz por ti, morri pra ti só. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Morri na cruz por ti, morri na cruz por ti. Obrigado.